Essa é a sétima vez que a audiência do brasileiro Sebastião Nogueira do Nascimento é adiada aqui no Tribunal de Justiça do Departamento de Pando. As autoridades aqui do Departamento de Pando falaram que foi adiada exatamente por falta de prova, falta de testemunha e documentação trazida pelo Ministério Público da Bolívia. Não, essa é uma atuação, é uma atuação que está solicitando o Ministério Público. Vai ser suspendida a atuação, em razão de que não se encontram todos os imputados do presente caso. As testemunhas? As testemunhas das pessoas, o Ministério Público está solicitando antecipadamente. Então a senhora fiscal está aqui detrás e vamos esperar que se instale para posteriormente a mesma se vai suspender. Sabe quando que vai ser? Já vão avisar, agora, na audiência. A audiência do brasileiro Sebastião Nogueira do Nascimento, que estava marcada para esta terça-feira, foi adiada mais uma vez. Situação que está deixando a família revoltada. A irmã do brasileiro passou mal no Tribunal de Justiça da Bolívia. Dona Francisca, mãe do brasileiro, falou se não tomarem as providências, vão fechar novamente a passagem para a Bolívia. Eu estou resolvida a fechar a ponte de novo, porque não estou vendo nada, meu filho segue preso sem ter necessidade. Vou fechar a ponte de novo, vou fechar de novo, porque não aguento mais de tanto sofrer. Essa é a sétima vez? Essa é a sétima vez que eu estou pedindo para a Justiça justificar. Eu pedi ao Brasil que eu quero justiça, o Brasil até agora não se manifestou. Então se eu já estou cansada, eu vou para a ponte de novo. Porque só me enxergaram, porque eu fui para a ponte, se eu não tinha sido para a ponte, ninguém não tinha se lembrado do que eu estava passando pelo meu filho. Eu já estou entrando dentro dos três meses que meu filho segue preso sem ter necessidade. Vocês sabem muito bem disso. A Justiça Boliviana vê o erro que ele fez, que é um erro que a gente sabe que foi um erro. E também eu queria pedir para a Justiça Brasileira não esquecer que não é só mais um preso. Foi uma invasão de soberania, ninguém vê ninguém se mexendo para nada. Só a família que está correndo atrás e ninguém vê resultado nenhum. Quando a gente vai para um canto, coloca a gente para outro e nunca tem uma resposta de nada. Sem audiência, o brasileiro Sebastião Nogueira do Nascimento foi levado para o presídio do departamento de Pando, onde ficará à disposição da Justiça Boliviana, onde aguardará a próxima audiência.